Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês, galerinha? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no LEGO de Rescue World. Gente, e como eu prometi pra vocês lá no vídeo do dinossauro do Scorpion, do Mortal Kombat, hoje eu estou trazendo algumas criaturas aqui do jogo que não são jogáveis, né? Elas não fazem parte dos personagens ou criaturas, né? Dinossauro, essas coisas que dão pra jogar. Exceto o porco. O porco dá pra jogar com ele, né? Jogar sim, dá pra você montar nele e jogar com ele, né? Mas, enfim, do que você tá falando, raposa? Vamos lá, vamos ver do que eu estou falando aqui. Vamos lá, vamos conferir, ó. É porque assim, gente, explicando o que aconteceu. Quando eu faço os personagens de modificação, os mods, e tem alguma coisa no meu olho, cara? Sempre tem alguma coisa no meu olho. Já reparou que sempre tem alguma coisa no olho do raposa? Sei lá, parece que é oi de doido. Enfim, os meus mods, né? Os personagens de modificação que eu faço, eu mexo lá nos códigos do jogo e aí eu consigo colocar um personagem que não existe dentro do jogo. Não todos, mas eu consigo colocar alguns determinados personagens. Nisso, eu mexo nos códigos do jogo e consigo colocar algumas outras criaturas que não fazem parte dos personagens jogáveis pra gente jogar, entre aspas, com elas, né? Por exemplo, isto aqui, meu amigo, isto aqui é uma formiguinha. Olha só, deixa eu tentar me aproximar dela pra você ver direito. Calma aí, ó. Gira. Aí, ó. Tá vendo? É uma formiguinha, gente. Infelizmente, esses personagens, essas criaturas, eles não têm, como é que eu posso falar? Eles não têm ataque, não têm nada. Eles só saltam. Eles só conseguem pular. Só isso que eles conseguem fazer, ó. É pular. Certo? Então temos aqui uma formiguinha da cor... Sei lá, laranja? Parece um... Ah, laranja. Parece um laranja. Sei lá. Mas temos aí uma formiguinha. Vamos para o próximo ali das criaturas que eu encontrei dentro do jogo pra gente ver, né? A próxima criatura, eu quero saber se você consegue adivinhar que criatura é essa aí. Que animal. Isso aí é um animal. Eu quero saber se você consegue adivinhar ou não. Comenta agora nos comentários que criatura você acha que é essa aí, ó. Comenta lá. Comentou já? Obrigado. Então, este aqui nada mais é do que um morcego. Só que ele está de ponta cabeça, gente. Ele está ali de ponta cabeça, o morceguinho, ó. Está vendo ali, ó? É um morceguinho. Muito legal, né? Calma aí. Olha lá. Ele bate até as asas. As asas... De vez em quando, né? Calma aí, ó. Olha lá. De vez em quando ele bate as asas. Mas é um morceguinho, gente. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. E não dá para voar com ele, infelizmente. Mas tem um animal aqui que dá para voar com eles e vocês vão ficar muito surpresos com qual animal vai ser. Isso aqui, como vocês já viram, é uma abelhinha. Muito bonitinha, né? A abelhinha. Bem em formato Lego mesmo, né? Só que ela não voa, gente. Isso é muito triste. Ela não consegue voar, né? Se ela conseguisse voar, seria muito legal. Mas ela não consegue. Tudo bem. Vamos para o próximo. Calma aí. Deixa eu trocar a formiguinha. É... Abelhinha, né? Certo. Esse aí estava lá escrito nas criaturas, no... Na nomenclatura, acho que sei... Nos nomes que estavam no jogo, né? Que ele é um pássaro. Mas, sei lá, não me parece muito um pássaro, não. Parece um pássaro, mas não parece ao mesmo tempo. É um pássaro meio esquisito, na verdade, né? Olha só. É um pássaro que também não voa, né? Ele até meio que bate as asas ali de vez em quando, mas ele não voa, não, gente. Não tem ataque, não tem nada. Certo. Vamos para o próximo aqui. Eu vou trocar nesse mesmo personagem. O próximo aqui é muito bonitinho, que é uma borboleta, gente. Olha lá que bonitinha a borboleta, ó. Só que legalzinha. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar mais da parede, que aí a câmera fica mais próxima dela. Pronto aí, ó. Tá vendo que é uma borboleta? É, garoto. Bonitinho, né? Pena que ela também não voa, né? Pena que ela não voa. Vocês vão ver o animal que voa, cara. É surpreendente. Eu não esperava por isso. Ah, e todos esses animais, eles não conseguem ficar na água. Eles morrem. Nessa água aqui eles conseguem, mas nessa água aqui da fonte, lá na frente, ó. Vamos aproveitar que eles são rápidos, né? Olha só. Calma aí. Essa aqui ele não consegue, ó. Nenhum deles, nenhum dos animais que eu vou colocar aqui, consegue entrar dentro da água, né? Vamos lá para o próximo personagem. Cadê? O próximo é um gato estático, né? Ele não se mexe, não faz nada. Ele é paradão, ó. É um gato parado. Ele não se mexe, gente. É porque provavelmente eu devo ter colocado ele na lista errada. Porque para colocar o personagem para ele aparecer, eu tenho que colocar ele numa lista lá do jogo que são dos personagens visíveis. E aí eu coloquei eles nessa lista, mas eu acho que não está dentro da lista correta, né? Aí no caso, ó. É um gato parado, né? Um gato preto estático. Ele não faz nada, só fica parado. Certo. Quem que é o próximo? Vamos ver. Tem bastante. Este aqui eu acho que vocês não vão adivinhar que animal que é este aí. Isso aí é um animal. Quer dizer, não é bem um animal. É os restos mortais de um animal. Isso aí é uma galinha. É os ossos de uma galinha, né? É o esqueleto de uma galinha, né? Olha só. E este aqui, ele é estranho porque ele é bugado, gente, ó. Ele tenta pular, mas ele não consegue, está vendo, ó? Ele tenta pular e não vai, ó. Ele pula e fica, pula e fica. Então, não pula. Mas é engraçado, ó. É uma galinha. É o esqueleto de uma galinha, né? Olha só. Aposto que você não conhecia, né? Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo personagem aqui, cadê? Este aqui é bem pequenininho, hein? Deixa eu me aproximar aqui da parede que aí dá para ver melhor. Agora, este aqui é um caranguejo, gente. Caranguejo, ó. Está vendo? É a mesma coisa da formiga, do escorpião. É só um bichinho mesmo. Não faz nada além de pular. Certo. Estas aí são coisas que estão escondidas dentro do jogo, hein? Vamos lá. Próximo. Ah! Este aqui, rapaz, este aí é um dinossauro que já tem no jogo. Sim, é um dinossauro que já tem no jogo. Mas, em minha defesa, olha só, não sei porquê. Olha só, vou mostrar para você a diferença que tem entre eles. Cadê o dinossauro? Olha só a diferença que tem entre eles. Esse dinossauro, ele estava marcado como... Estava com o nome de dinossauro, só que diferente. Por isso que eu coloquei ele aí. E ele é um dinossauro menor do que o normal do jogo. Este aqui é o normal do jogo. E este aqui é o que estava escondido dentro do jogo. Deve ser de alguma fase do jogo. De alguma cutscene, alguma coisa assim. Que ele ficou menor. E aí, ele apareceu menor aqui. Mas ele tem as mesmas habilidades do Dilophosaurus normal, gente. Mesma coisa. Olha lá. E é legal ter ele pequeno, né? Bem legal. Eu vou ver se eu consigo, gente. Já meio que mais ou menos prometendo para vocês. Eu vou ver se eu consigo mudar nos códigos do jogo o tamanho dos dinossauros. Eu acho que eu vou tentar fazer um T-Rex gigantesco. Assim como eu fiz com os personagens lá do Lego Avengers, né? Certo. Vamos lá para o próximo personagem ou criatura aqui escondida, né? É... Tá. Deixa eu só tirar o Diloph aqui, gente. Senão ele vai atrapalhar. Diloph, muito obrigado pela sua presença. Mas... Fica aí... Não. Calma aí. Eu já sei um personagem aqui que eu vou colocar. Steven Spielberg. O diretor do filme... Dos filmes aí do Jurassic Park. Eu nem sabia que tinha ele no jogo, mas tem. Eu não sabia, gente. Aqui temos um doguinho, né? Um cachorrinho, um cachorro. É... Marrom. Porém... É... Ele só pula. Ele não tem aqui, tipo, nenhum ataque nem nada. Ele só pula igual os outros personagens. Na verdade, nenhum deles tem nenhum ataque. Todos eles apenas pulam, mas tem alguns que têm algumas habilidades diferenciadas que eu vou mostrar para vocês. O próximo do lado... Esse aqui é bonitinho, cara. Esse aqui é muito bonitinho. Esse aqui é um besouro, gente. Olha. E ele tem toda a animação para andar. Quer ver, ó? Vou andar com ele bem devagarzinho, ó. Pode ir, vai. Aí, ó. Parece que ele está andando mesmo de verdade, ó. Se você andar devagarinho, ó... Parece que ele realmente está andando. Porque se você andar assim, ó... Parece que ele está correndo. Ele está bugado, né? Mas se você andar devagarinho... Olha lá. Parece que ele está andando mesmo. Muito maneiro isso aí, ó. E ele também pula, é claro, né? Como eu falei, todos pulam. Só não tem ataque. Mas é bem bonitinho o besouro. Vamos para o próximo aqui, na sequência. Ah, esse aqui é um peixe. Aí você vai pensar... Raposa, esse aí não... Ele sobrevive na água, né? Porque ele é um peixe. Vamos ver se ele sobrevive na água, gente. Vamos testar. Eu já sei a resposta. Não. Por algum motivo... O peixe também não sobrevive na água. Eu sei que é estranho, mas, ó... Ele não sobrevive na água por algum motivo. Razão e circunstância que eu não sei. E por algum motivo também, metade do corpo dele fica embaixo da terra. Ó, esse aqui é ele inteiro. E aí quando ele pula, ó... Tá vendo, ó? Metade do corpo dele fica para baixo da terra. Não sei porquê, gente. Mas ele fica. Ok. Temos aí um peixinho. Vamos para o próximo. Ah, esse aqui é bonitinho também, gente. Esse aqui é bem pequenininho. Eu vou ter que me aproximar de alguma parede aqui para vocês verem. Calma aí. Eita. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, ó. Acho que dá para ver assim, ó. É um sapinho, gente. É um sapinho muito bonitinho, ó. Olha o tamanhozinho dele, cara. Ele é muito pequenininho. Tá vendo, ó? É um sapinho, cara. Muito bonitinho, ó. Deixa eu chegar ele perto do humano ali para vocês verem o tamanho, ó. Olha só. Ele é meio que do tamanho do pé. Deixa eu parar o celular aqui. Ele é meio que do tamanho do pé do personagem, ó. De tão pequenininho que ele é. Mas é muito bonitinho. Certo. Vamos para o próximo personagem. Ah! Esse aqui é legal e estranho ao mesmo tempo. Sabe por quê, ó? Porque ele é um peixe gigante, gente. Olha só. Eu não sei de onde que veio esse peixe gigante, mas é um peixe gigante. Tá até coçando meu nariz aqui, ó. É um peixão gigantão. Não sei de onde que ele veio. Se ele aparece em alguma cena do... Da história do jogo. Mas tem esse peixe gigante aqui que parece um helicóptero também, ó. Aí saiu voando, né? Tem esse peixe estranho aí, gigante, gente. Né? É bem bizarro ele. Bem bizarro mesmo. Ok. Vamos para o próximo... Próxima criatura. Ah! Esse aqui é muito fofinho. Esse aqui é muito fofinho. Eu queria muito que ele pudesse voar. Que é um passarinho mesmo, de fato, né? Até desenhado ali, ó. A cor dele é tipo uma arara azul, na verdade, né? É até a... Não, é uma arara normal. A arara azul, ela é azul e branca, né? Essa aqui tem a parte amarela ali. É uma arara normal. Mas é muito bonitinha, ó. Muito, muito, muito bonitinha mesmo, ó. Piena que não voa, né, gente? E voar seria muito legal. Vamos para o próximo. Eu não quero enrolar muito, senão o vídeo fica muito grande. Então, ó. O porco, como eu falei para vocês, o porco tem no jogo para jogar, eu acho que é... Eu acho que é na primeira fase da história do LEGO Jurassic World. Do Jurassic World. Não do Jurassic Park, nem lá. Do Jurassic World. Que você está jogando lá com o Barry e o... O Owen, né? Acho que é o Owen o nome dele. É o Owen. Que aí ele pega o porco lá. O porco vai virar alimento lá dos raptores e tudo mais. Mas, enfim, é naquela parte lá, acho que você lembrou já, né? Se você jogou o jogo, você já lembrou. Então, o porco, ele já de fato dá para... É a única criatura que dá de fato para você jogar no jogo. Ele estava como personagem lá escondido no jogo, né? Que eu coloquei aqui para a gente ver. O próximo, o próximo também é muito bonitinho. Cara, o próximo é bonitinho demais. É um coelhinho. É um coelhinho fofinho, cara. Olha só isso. Deixa eu chegar aqui perto do coelhinho. Olha só. Mas ele é meio do mal, né? Porque o olho dele é todo preto. Mas ele é fofinho, ó. Olha lá. Coelhinho bonitinho, cara. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. Este aqui é um rato, gente. Olha só o tamanhico desse rato. Faz até o barulho de rato aí também, ó. Calma aí. Deixa eu chegar bem perto, ó. Quase lá. Quase lá. Calma aí. Não. Eu quero ver. Isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. É um ratinho pequenininho. Bem pequenininho. Que corre muito, ó. E também não gosta de água. Não gosta de água. Certo. Estou até solucionando, gente. Próxima criatura. Esse aqui vocês viram lá no vídeo do Scorpion. Que é o Scorpion. Esse aqui é o Scorpion mesmo, né? Se você colocar o nome Scorpion lá... Quer dizer, eu coloquei o nome Scorpion lá nos códigos. E veio Scorpion, Scorpion. Não Scorpion no Mortal Kombat. Então esse aí vocês já viram lá no vídeo anterior, né? Assim como a formiga e as outras criaturas, né? Ele apenas pula também, gente. Não faz nada demais, tá? Ok. Vamos para mais um. Deixa eu ver agora. Ah, esse aqui também é meio bugado. Esse aqui é tipo um... Sei lá. Como é que eu posso falar? É uma ave. Eu ia falar que é um pombo, mas não sei se é um pombo. Sei lá. É uma ave aí, gente. Ele também não pula, ó. Você vê? Eu tento pular com ele, ó. Ele não sai do chão. Ele também é bugado. Porém, ele consegue andar um pouquinho, ó. Enquanto você pula. Engraçado. Olha lá. Vai, meu filho. Daqui 10 anos você chega em casa. Ok, gente. Tem esse pássaro aí esquisito. Vamos para o próximo. Ah, esse aqui. Nossa. Esse aqui é o mais legal de todos. Você já vira. Claro que é um tubarão, né? Olha só. Opa. 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 Tubarão está voando, gente. O tubarão voa. Sim. Esse tubarão aqui, por algum motivo estranho, ele voa. E ele gosta da água. Ele fica na água numa boa. Está vendo? Esse aqui não morre na água, não. Olha aí, ó. Então, gente. Esse aqui. Essa. Essa criatura. Esse animal, né? Foi o que eu falei para vocês que voa. E não era para ele voar, né? É o tubarão que voa. Eu não sei o que acontece com esse personagem. Com esse personagem, não. Com esse animal do jogo. Que ele voa, né? E ele é gigantesco, né? Olha o tamanho dele. Muito grande. E ele voa. Simplesmente ele voa. Entendeu? Dá para você ir para qualquer lugar. Qualquer lugar que você queira. Olha só. Se você até apertar duas vezes, ó. Ele dá até um impulso para frente. Como se ele tivesse um turbo. Quer ver, ó? Olha lá. Está vendo? Vamos atravessar aqui a montanha, ó. Entrou dentro da montanha. Opa. Eu estou saindo para caçar. Opa. Me esconde. Estou camuflado. Estou camuflado. Não estou mais. É muito legal isso, gente. É muito legal. Olha só. Aqui tem a arena do... Acho que aqui é essa localização. Acho que é o território do T-Rex. Claro que não é assim, né? Mas é aqui. Território do T-Rex. Olha só. Estamos com o tubarão aqui. E sim, raposa. Dá para colocar ele lá no oceano, lá no... Na área do Mosasauro? Dá, gente. Dá para colocar ele lá na área do Mosasauro, ó. Vou até levar ele para lá para vocês verem. Cadê? Acho que é ali mais na frente. É muito estranho. O tubarão, não sei por que ele voa, cara. Mas ao mesmo tempo é legal. Porque, tipo... Dá para eu explorar algumas áreas aqui com ele. Muito legal, cara. Ó, tem umas que não dá para entrar, mas você tem que vir por cima, ó. Aqui, ó. Vamos entrar dentro das lojas. Olha só. Entramos dentro das lojas. Ih! Eu encontrei até alguma coisa... Game over! Olha só onde é que está o minigame aqui, ó. Caraca! Eu cheguei aonde está o minigame. Vocês lembram desse minigame aqui? Ele joga lá em cima, ó. Eu achei o minigame, cara. Talvez esses carros de polícia dê até para jogar com eles, hein. Eu vou ver lá nos códigos do jogo se dá para jogar com esse carro de polícia. Caraca! Esse aqui eu não sabia, gente. Esse aqui, ó. Eu não sabia, não. Eu explorei o jogo com um tubarão antes de gravar, mas isso aí eu não sabia, não. Isso aí, para mim, é novidade. Ok, ó. Vamos colocar ele onde vocês querem. Que eu sei que vocês querem. Que é aqui na área do Mosasauro. Olha só. Vamos chegar. Olha só. Dá até para deixar ele meio encoberto, assim, ó. Eita! Calma! Calma, meu amigo. Calma! Ele está muito rápido, gente. Se você apertar duas vezes, ele sai correndo. Aí, ó. Agora sim. Agora sim, ó. Imagem bonita, ó. Eu sou o tubarão do mal. Opa. Só não dá para deixar ele reto. Se você colocar ele para voar, ele fica subindo automaticamente, ó. O outro lado da ilha. Os segredos do parque. Agora descobertos por um tubarão, né? Um tubarão descobriu os segredos do parque. Isso é demais, cara. Isso é demais. Bom, gente. Chega do tubarão. Vamos lá para ver o último. Eu vou fazer uma thumbnail aqui para o vídeo. Nesta área, provavelmente. Porque ficou muito bonitinho. Ah, não. Na verdade, a área do... 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 O mozassauro é aqui, ó. Para a gente visitar aqui a área da... Se eu descer mais, ele realmente entra na área do mozassauro, gente. Eu só não vou fazer isso. Porque se não... Para voltar, eu vou ter que sair da área do mozassauro para sair de lá, né? Acho que vocês entenderam. Olha só. Dá para fazer uma thumbnail assim, ó. O tubarão. O megalodon, né? O megalodon. Beleza, gente. Pronto. Vamos trocar aqui o tubarão e ver a última criatura, que acho que só tem mais um. E a última criatura de todas é uma cobra. Uma serpente, ó. Ela fica ali toda doida, né? Se mexendo ali sem parar. Você pode assustar as pessoas. Ah! Uma cobra! Ih, a mulher deu até tchau ali para a cobra. Ela não ficou com medo, não. A cobra! A cobra, garoto! Corre! A cobra! Corre! Corre, garoto! Corre! Ih, ninguém quer correr. Aí, correu, ó. Corre! A cobra! Para fingir que eu estou te pegando. Corre! Corre! Brincadeira, gente. E aí, vocês gostaram desses criaturas barra animais barra insetos que tem dentro do jogo que eu trouxe para vocês? Aí são coisas, tipo, bizarras que tem dentro... Quer dizer, não é bizarro porque eles fazem parte do jogo, né? Só que aqui... É, não... Só que... Perdão. Só que não dá para jogar com eles. Aí eu coloquei ele lá nos códigos do jogo, mexi lá e deu para jogar, entre aspas, com eles, né? O que vocês acharam? E o tubarão voador? Tubarão voador valeu a pena, hein? Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa o sininho, me segue no Instagram, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!